Estamos aqui com o John Santos, ele que é coordenador da defesa civil aqui em Paribuera. Como é que está os preparativos para essa quadra chuvosa? Bom, nós já estamos com o nosso amigo Eber, é pedido com alegria, é a prefeitura que está tudo bom, é o que nós temos mais áreas de risco, e hoje não seria diferente desse projeto, mas o prefeito Arruda Nascimento vai, junto com a prefeitura, todas as secretarias, ao lado do povo, então estamos aqui hoje, como deve ser civil, ao lado de todas as secretarias, que fazem parte também do plano de contingência, então estamos ao lado do povo, monitorando as áreas de risco e tirando as dúvidas. Olha só as áreas mais preocupantes. Aqui em Paribuera, Pernitinho de Vira, Alto Santo Amaro, Pimenteira, Alto da Pimenteira, Alto do Angelim, e enfim, tem algumas áreas aqui em Paribuera que é consideradas como área de risco.